A Noni Tune Prime faz com que pegue a internet da Vivo sem precisar ter crédito ou estar conectado. Olha só uma prova disso aqui. Vivo, 4G e aqui nos dados móveis, conectada sem internet. A gente está conectada sem internet, é o único SIM que está funcionando. É o único cartão que está funcionando. Bora ver aqui no Youtube. Olha galera, vocês verem aqui. Está pegando a internet. Bora ver aqui. Bora colocar outra coisa aqui. Seis momentos em que Garotas do Tempo deram o que falar. A roupa de Jessica Star, a Garota do Tempo de uma filiada da rede Fox, desapareceu ao vivo. Apresenta todas as previsões meteorológicas. Vocês verem aqui galera, sem internet. Wi-Fi desligado, 4G. Vai ver aqui. Cartão em cima. Está só ele que está funcionando. Dados móveis. Conectada sem internet. De novo aqui para tirar as broncas. Beleza galera. Beleza galera. Tchau.